Música Cerca de 250 servidores do TRE e da Justiça Federal no Acre cruzaram os braços nesta quarta-feira. Em paralisação de advertência, os trabalhadores seguiram mobilização nacional pela aprovação de um projeto de lei que trata da reestruturação da carreira jurídica com o Poder Executivo. No país, a paralisação dos servidores do TRE e da Justiça Federal é por 48 horas. No Acre, as duas categorias decidiram parar apenas hoje pela aprovação do projeto de lei 6613 de 2009 que visa equiparar os salários da carreira jurídica do Executivo com o Poder Judiciário. Numa manifestação tímida na calçada, ao lado dos dois prédios onde trabalham, os servidores declararam que a paralisação é de advertência para pressionar uma negociação entre a Presidente da República e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos com um projeto de lei no Congresso desde 2009 para aumentar, restaurar nossa carreira e com isso fazer equiparação do nosso salário com as carreiras jurídicas do Executivo. Hoje existe uma diferença salarial de 100% em relação às carreiras jurídicas do Executivo. Então a finalidade é essa. Nós estamos desde 2009 e 2010, teve uma promessa de acordo entre o Executivo e o Judiciário Peluso, na época com o Lula, o Presidente do Supremo, o Presidente da República na época, prometeu que depois das eleições eles iam entrar em acordo. A gente paralisou a greve de 2010 e esse acordo até hoje não foi fechado. No Acre existem cerca de 250 servidores da Justiça Federal. Segundo o coordenador do sindicato, foram mantidos os 30% do atendimento essencial, como exige a lei. Em todo o país, a categoria já tem um indicativo de greve. Os servidores vão se reunir em assembleia para decidir se a partir do dia 21 decretam greve por tempo indeterminado. Legenda Adriana Zanotto